325 túmulos dos três cemitérios públicos aqui de Blumenau não estão de acordo com a lei municipal do cemitério. Alguns estão abandonados, outros faltam manutenção e a gente conversa agora com o Kleber, que é diretor de serviços urbanos da prefeitura. Kleber, esses 325 túmulos precisam ser regularizados, né? Porque o cemitério está muito cheio, é isso? Sim, todos os cemitérios nossos municipais estão cheios e a gente precisa de espaço. Se não há interesse para que seja renovada a concessão, a gente vai ter que cumprir a lei para que a gente possa ter uma maior rotatividade dentro do município, né? Tá certo. O que as pessoas precisam fazer para regularizar os túmulos? Primeiramente, se encaminhar ao cemitério onde há o sepultamento do doente querido, pegar o mapa de localização, juntamente com o termo de concessão e comparecer à central funerária no térreo da prefeitura municipal de Blumenau. Tá certo. Qual é a condição desses cemitérios que não estão dentro da lei? É que, na verdade, a lei diz que você tem que fazer pelo menos a muretinha e colocar uma brita no túmulo, né? Para que não haja o contato direto da água da chuva, direto, que vai apodrecendo mais rápido a lápide, né? Com a chuva ela vai se dissipando e não apodrece tão fácil. E outra coisa é a identificação. Tem que ter a identificação da quinta a sepultada para a gente fazer o levantamento, se pode ou não pode ser colocado mais uma pessoa falecida ali nesse túmulo, né? Caso não haja essa regularização, o que vai acontecer? No dia 13 a gente vai fazer o levantamento de quantas pessoas compareceram. A gente vai fazer mais uma semana nos jornais de repercussão municipal, para que daí a gente possa fazer a exumação desses restos mortais, dessas pessoas, desses 325 túmulos, para que a gente possa aproveitar novamente esse túmulo, né? Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Kleber. Como Kleber disse, até o dia 13 de dezembro todos os túmulos têm que estar regularizados. De Blumenau e Jane Stewart para o Edição Local.